Oi gente, bom dia aqui, vai dar 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, domingo na Alemanha e meu marido ele gosta muito de pescar, e aí ele falou, vamos pescar, e é um tempão que ele tá querendo e eu vou mais por causa dele, porque eu queria muito estar dormindo, eu acordo todos os dias cedo para o curso meu nome é Maneli Crona, pra quem não me conhece, no meu canal eu falo de cabelo e maquiagem e hoje tá um pouquinho diferente, quero mostrar pra vocês um lugar muito lindo, esse lugar é muito lindo eu acho que é uns 200 e pouco quilômetros aqui, não, acho que uns 300 quilômetros aqui da minha casa e é muito lindo, vocês vão amar, eu tenho certeza, e se inscreve no meu canal, por favor, o vídeo tá bem interessante enquanto isso, antes do vídeo começar, eu vou me arrumar, me arrumar não, vou passar só uns cremes que hoje eu não vou me maquiar não, 5 horas da manhã, gente, eu não consigo, vem comigo e agora eu vou passar o meu creme da Era dos Olhos, né, da Mary Kay é de manhã que é sempre muito frio, entendeu, e aí eu tô, vou cuidar aqui e o meu nariz fica coçando, a garganta também, né, porque aqui na Europa tem essas árvores e aí solta o pólen e aí meu nariz fica coçando, né, eu não vou, não vou colocar, não vou colocar maquiagem não deixa eu colocar de meu creme da Era, ok, meu creme, esse aqui é meu creme da Mary Kay da linha da Botanics, gente, ele é muito bom, super recomendo pra vocês, ele tem porque eu tô só lá já tô 30 e é isso, gente, a unha eu vou acordar cera também, tem que ir pro curso, vou levar minhas coisas pra estudar e quinta-feira eu tô de férias, uma semana, graças a Deus tô assinando pra tirar minhas coisas então é isso, gente passando aqui meus cremes e vamos conhecer essa cidade linda, eu vou perguntar ao meu marido o nome dessa cidade porque a cidade é muito, o nome é muito difícil, eu não sei falar o nome dessa cidade e vou aqui soltar o cabelo, tenho certeza que eu vou dormindo no carro e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o lugar que é lindo até mais, até daqui a pouquinho gente, eu tô no carro, olha a minha cara de sono meu marido tá aqui no posto de gasolina e foi pegar um café pra gente e um café oi, que foi esse? Acho que foi pasta acho que não, meu marido tá um pouco ressecado é, um café dá um ânimo, né? aí pra eu não dormir, porque eu normalmente, eu nunca durmo quando ele tá dirigindo eu vou tomar um café pra dar uma acordada, né? vocês são assim também? de manhã, se eles gostam de tomar um café, eu amo café, eu amo normalmente eu tomo mais de manhã e até quando ele chegar pra eu, pra gente tomar café ir dirigindo, conversando aí quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês o lugar muito lindo fica aí, não sai daí, o lugar é muito lindo, vocês vão morrer, tenho certeza gente, meu marido tá dirigindo e agora a gente vai, a gente vai tá numa cidade que ele nasceu ele falou que nasceu nessa cidade, né? é uma cidade muito linda, vocês vão se apaixonar, tenho certeza o sol tá chegando de mansinho olha as ruas eu gosto assim, muito assim, das estradas, né? porque é bem direta, é bom pra dirigir ó, gente, isso aqui é muito bonito, tem muito beijo o pessoal é super perfeito, né? já já a gente chega então falou que vai demorar mais um pouquinho aqui, meu marido, lindo, bonitão finalmente chegamos e eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que meu marido vai pescar, né? que eu não sei pescar a última vez que eu estive aqui eu acho que já tem um ano e meio eu vim aqui com meu filho, né? meu filho de consideração, que é o filho do meu marido a gente veio aqui, o Luca, né? aqui é muito lindo, vou mostrar pra vocês a gente vai descer aqui, ó, nessa tô aqui com uma tenta a gente vai descer aqui e ele vai ficar pescando aqui embaixo é aqui embaixo que ele vai pescar olha o barulhinho da água que delícia deixa eu mostrar pra vocês o outro lado ó gente, eu amo esse barulhinho dos pássaros eu amo eu amo esse barulho dos pássaros agora a gente vai tentar descer aqui, ó meu marido vai pegar os equipamentos pra pescar a gente vai descer, né? eu vou estar mostrando pra vocês gente, esse é o material pra pescar que meu marido meu marido pegou eu não lembro o nome que fala em português, gente eu nunca pesquei na vida e agora vamos pescar, né? vamos lá em cima eu vim descendo aqui, ó por esse caminhozinho aqui e aí agora eu tô acompanhando meu marido eu tô falando um pouquinho mais alto aqui, né? tem as pedrinhas aqui eu tô andando bem devagarzinho com cuidado e meu marido ali me esperando fora, amor aí ele tá pegando, fazendo, ó preparando aqui não vou filmar muito ele, né? espero que ele não gosta ele tá com vergonha que lindo espero que ele pesque alguma coisa eu amo peixe tá friozinho aqui eu vou procurar um lugar pra eu sentar amor, vem aqui você se senta ó, gente eu vou ver se eu sento aqui nessa árvore nesse pedaço de árvore e esse doutorado me deixar se eu tentar sentar aqui moça, sorriso, se senta vou tentar sentar aqui olha que lindo, gente é muito boa aleluia, aleluia, aleluia eu tô brincando ele sempre pega esse peixinho mas ele vai devolver ó, é um farele que ele tá falando aqui alemão ai, que fofo muito bem, amor glória a Jesus varum, amor ele tá dizendo que é um peixe branco não tem como comer hoje, então, a pina do peixe ó, botou botou de volta ele disse que é branco não dá pra comer, não gente, eu sou chata pra tratar peixe mas eu trataria porque é tanto trabalho pra pescar ô, amor ele disse que não dá pra comer, não porque ele falou que é um peixe branco aguarda os próximos capítulos pegou mais um peixe hoje a gente tá com sorte vou mostrar pra vocês ai, dá uma pena amor de pena, gente ai, ai eu tenho que sair daqui hoje meu marido tá com sorte ele já pegou mais um peixinho forele, né tá falando e ele tá ali ó, o peixinho ali ó, já tem três um coladinho no outro eu tô feliz porque uma vez ele ele veio eu acho ele veio com os amigos eu acho o solzinho eu não lembro ele não pegou nenhum ele veio com o amigo falei, amor cadê o peixe você falou que ia pegar ele, ó amor não pesquei nenhum e hoje ele tá com três era pra ser uns cinco mas dois ele devolveu o peixinho ali ele foi lá pro outro lado ele tá lá do outro lado tentando achar mais ele nasceu nessa cidade é, a gente tá aqui num restaurante eu acho que é um restaurante hotel é, no da amiga do do avô do Ralph né, o avô dele faleceu infelizmente e estamos aqui que hoje é lindo, né aí agora eu tô esperando o Ralph voltar pra gente decidir o que é que vamos comer eu souquinho de maçã eu tô sem eu não tenho aquele negócio de ser feliz pedi um suco de maçã aqui e tô esperando a minha comida a nossa comida chegar eu pedi schnitzer é uma carne com empanado né com farinha de trigo que coloca eu não sei como é que fala em português mas é muito bom e eu acho que tem umas também que eles fazem com queijo e presunto uma delícia e com batata frita eu queria mesmo era uma cola mas eu tô eu tô me policiando porque eu como muita besteira e aí eu peguei esse suquinho de maçã apesar de que é doce mas eu gosto é uma delícia agora tô esperando a minha comida chegar vou me assalada eu vou comer e quando chegar meu prato eu vou mostrar pra vocês gente, eu comi a comida bem típica da Alemanha aqui schnitzel com batata pode ter batata frita tem o limão também que a gente pode colocar com limão né e ketchup eu não gosto de ketchup eu acho muito doce eu gosto de maionese eu vou perguntar se eles têm maionese aqui e me desejo bom apetite que eu já vou comer daqui a pouquinho eu volto gente, a comida do meu marido ó essa saladinha rolates que ele falou que é o nome e aqui eu acho que eles fazem com batata né alguma coisa ele tá falando que é de é um uma massa que eles fazem com farinha de trigo e ovos aqui ó brócoli eu não gosto de brócoli gente tudo que é saudável eu não gosto tem que gostar isso é não brócoli isso é brócoli isso é blumkohl blumkohl falei errado gente, não é brócoli não nem sei o nome porque eu nunca como eu só como tomate e pepino a gente comeu esse restaurante que lindo, né lindo, né aqui os donos do restaurante eram amigos da minha sogra infelizmente ela falistreu no acidente de carro infelizmente se não ia enfeitar a minha sogra meu marido falava que ela é bem vaidosa que ela era bem vaidosa se a minha sogra estivesse vivo e ia periquitar ela porque meu marido fala que ela era vaidosa tinha cabelo longo depois cortava mas andava cheia de perla toda chique minha sogra e minha mãe também era muito vaidosa também não como eu, né eu sou mais mas ela gostava de fazer o cabelo de fazer as caixas saudade de ter minha mãe mas é isso mesmo gente, a cidade aqui é muito linda eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem aqui, né é o restaurante que eu tava, né e aqui direto à direita era a casa que meu marido nasceu que era a casa que ele morava, né com os pais dele e vamos continuar o passeio gente, estamos passeando aqui e vamos nessa igreja eu acho que é uma igreja católica aqui é um castelo castelo aqui é um castelo ai gente, que chique que lindo aqui é um castelo ó que bonito olha gente o meu sogro, né que desde eu tenho já falecido ele que fez esse portão aqui ele trabalhava com isso ele fazia várias coisas assim eu não sei o nome como é que fala aqueles aço, né pro cavalo, né pros cavalos ele vendia pra fazenda ele trabalhava com aço olha que bonito, né esse material aqui bonito, né meu sogro meu sogro meu rebrisco muito bonito, né a antiga casa que meu marido morou e o dono da nova casa ele coleciona coisas antigas ó a máquina de costura eu gosto muito de coisas antigas aqui cofre aqui tipo, né pra dinheiro, né bem interessante ó o carrinho de bebê como era antigamente que fofo os bolis ele vive nós, amor esse é tão chique olha esse negócio das velas eu tenho muito em casa mas as minhas é claro moderna, né aqueles são muito antigos que eles colecionam olha esse rator ai gente é muito interessante me perdoa o vídeo vai ficar longo eu sei olha o rádio olha o rádio antigamente que legal ó pra fazer bolo esse negócio aí deve matar um e livre gente aqui alguma coisa pra cavalo acho que é pra fazer metal olha só uma carta interessante eu gosto de coisa antiga eu gosto também acho muito interessante acho que é pra moer carne tem até bolsa aqui caixa é chique olha gente a bolsa é chique ó a gente olha o animal que eles mataram olha gente a tesoura pesada olha gente que legal esse ferro de passar que não cabe o ferro de passar isso aqui mata um pelo mundo a vida das mulheres de realmente era era jogo duro a gente dê mesmo o ferro de passar e aí olha só interessante gente é muito pesado gente isso aqui eu não tô conseguindo pesar não é muito pesado dá pra malhar Olha gente, as balas aqui, Deus é muito forte. Olha o que que tem aqui. Gente, aqui é muito interessante. Olha as chaves de antigamente. Olha o tamanho da chave. Deve ser de igreja, né? Ai gente, eu gosto de coisas assim antigas, meu. Olha o banheiro, que fofo. Bem pequenininha. As coisas de cozinha. Eu gosto, acho muito interessante. Gente, esse vilatrô. Que fofo. O Lívia sempre pescava aqui, ó. Quando ele era pequeno. Olha, ele é louco, mas é muito louco. Quando é bonito, é muito louco. Com certeza. Amores, é minha vida. Nosso passeio tá acabando. Desculpa, o vídeo ficou muito longo. Eu queria mostrar pra vocês. Esse é o lugar pra mim muito especial, né? Que foi onde meu marido nasceu. Eu gosto da natureza, de ter contato assim com o verde. Minha nariz tá coçando. Tô muito agoniada. Porque esse pó ali, né? Que sai da árvore e me deixa muito assim, alérgica. E é isso. Amo vocês. Se inscreve no canal. Me fala se vocês gostaram desse vídeo. Me segue também no Instagram, gente. Pra vocês conhecerem mais um pouco de mim. Do meu trabalho. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Beijo. Um beijo. Um beijo até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.